Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Parte 3ª do alistamento. Título 1. Da qualificação e inscrição. Artigo 42. O alistamento se faz mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Parágrafo único. Para o efeito da inscrição é domicílio eleitoral o lugar de residência ou moradia do requerente e verificado ter o alistando mais de uma, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Artigo 43. O alistando apresentará em cartório ou local previamente designado requerimento em fórmula que obedecerá ao modelo aprovado pelo Tribunal Superior. Artigo 44. O requerimento, acompanhado de três retratos, será instruído com um dos seguintes documentos, que não poderão ser supridos mediante justificação. Inciso 1. Carteira de identidade expedida pelo órgão competente do Distrito Federal ou dos Estados. Inciso 2. Certificado de quitação do serviço militar. Inciso 3. Certidão de idade extraída do registro civil. Inciso 4. Instrumento público, do qual se infira por direito teu requerente idade superior a 18 anos e do qual conste também os demais elementos necessários à sua qualificação. Inciso 5. Documento do qual se infira a nacionalidade brasileira originária ou adquirida do requerente. Parágrafo único. Será devolvido o requerimento que não contenta os dados constantes do modelo oficial na mesma ordem e em carácteres inequívocos. Artigo 45. O escrivão, o funcionário ou o preparador, recebendo a fórmula e documentos, determinará que o alistando date e assine a petição e, em ato contínuo, atestará terem sido a data e assinatura lançados na sua presença. Em seguida, tomará a assinatura do requerente na fúria individual de votação e nas duas vias do título eleitoral, dando o recibo da petição e do documento. Parágrafo primeiro. O requerimento será submetido ao despacho do juiz nas 48 horas seguintes. Parágrafo segundo. Parágrafo terceiro. Se se tratar de qualquer omissão ou irregularidade que possa ser sanada, fixará o juiz para isso o prazo razoável. Parágrafo quarto. Deferido o pedido no prazo de cinco dias, o título e o documento que instruiu o pedido serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. A entrega faz-se-á ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não foi idêntica à do requerimento de inscrição e à do recibo. O recibo será, obrigatoriamente, anexado ao processo eleitoral, incorrendo o juiz que não o fizer na multa de um a cinco salários mínimos regionais, na qual incorrerão ainda o escrivão, funcionário ou preparador, se responsáveis, bem como qualquer deles, se entregarem ao eleitor o título cuja assinatura não foi idêntica à do requerimento de inscrição e do recibo ou o fizerem à pessoa não autorizada por escrito. Parágrafo 5º. A restituição de qualquer documento não poderá ser feita antes de despachado o pedido de alistamento pelo juiz eleitoral. Parágrafo 6º. Quinzenalmente, o juiz eleitoral fará publicar pela imprensa, onde houver ou por editais, a lista dos pedidos de inscrição, mencionando os deferidos, os indeferidos e os convertidos em diligência, contando-se dessa publicação o prazo para os recursos a que se refere o parágrafo seguinte. Parágrafo 7º. Do despacho que indeferiu o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo alistando e do que o deferir poderá recorrer qualquer delegado de partido. Parágrafo 8º. Os recursos referidos no parágrafo anterior serão julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral dentro de cinco dias. Parágrafo 9º. Fim desse prazo, sem que o alistando se manifeste, ou logo que seja desprovido o recurso em instância superior, o juiz inutilizará a folha individual de votação assinada pelo requerente, a qual ficará fazendo parte integrante do processo e não poderá, em qualquer tempo, ser substituída nem dele retirada sob pena de incorrer o responsável nas sanções previstas no artigo 293. Parágrafo 10. No caso de indeferimento do pedido, o cartório devolverá ao requerente, mediante recibo, as fotografias e o documento com que houver instruído seu requerimento. Parágrafo 11. O título eleitoral e a folha individual de votação somente serão assinados pelo juiz eleitoral depois de preenchidos pelo cartório e de deferido o pedido sob as penas do artigo 293. Parágrafo 12. É obrigatória a remessa ao Tribunal Regional da ficha do eleitor após a expedição do seu título. Artigo 46. As folhas individuais de votação e os títulos serão confeccionados de acordo com o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Parágrafo 1º. Da folha individual de votação e do título eleitoral, constará a indicação da sessão em que o eleitor tiver sido inscrito, a qual será localizada dentro do distrito judiciário ou administrativo de sua residência e o mais próximo dela, considerados a distância e os meios de transporte. Parágrafo 2º. As folhas individuais de votação serão conservadas em pastas, uma para cada sessão eleitoral. As mesas receptoras serão por estas encaminhadas com a urna e os demais documentos da eleição a juntas eleitorais, que as devolverão, fim dos trabalhos da apuração, ao respectivo cartório, onde ficarão guardadas. Parágrafo 3º. O eleitor ficará vinculado permanentemente à sessão eleitoral indicada no seu título, salvo, inciso 1, se se transferir de zona ao município e portas em que deverá requerer transferência, inciso 2, se até 100 dias antes da eleição provar perante o juiz eleitoral que mudou de residência dentro do mesmo município, de um distrito para outro ou para outro lugar muito distante da sessão em que se ache inscrito, caso em que serão feitas na folha de votação e no título eleitoral, para esse fim exibido as alterações correspondentes devidamente autenticadas pela autoridade judiciária. Parágrafo 4º. O eleitor poderá, a qualquer tempo, requerer ao juiz eleitoral a retificação de seu título eleitoral ou de sua folha individual de votação, quando neles constar erro evidente ou indicação de sessão diferente daquela a que devesse corresponder à residência indicada no pedido de inscrição ou transferência. Parágrafo 5º. O título eleitoral servirá de prova de que o eleitor está inscrito na sessão em que deve votar e, uma vez datado e assinado pelo presidente da mesa receptora, servirá também de prova de haver o eleitor votado. Artigo 47. As certidões de nascimento ou casamento, quando destinadas ao alistamento eleitoral, serão fornecidas gratuitamente, segundo a ordem dos pedidos apresentados em cartório pelos alistandos ou delegados de partido. Parágrafo 1º. Os cartórios de registro civil farão, ainda gratuitamente, os registros de nascimento visando ao fornecimento de certidão aos alistandos, desde que provem carência de recursos ou aos delegados de partido para fins eleitorais. Parágrafo 2º. Em cada cartório de registro civil, haverá um livro especial aberto e rubricado pelo juiz eleitoral, onde o cidadão ou delegado de partido deixará expresso o pedido de certidão para fins eleitorais, datando-o. Parágrafo 3º. O escrivão, dentro de 15 dias da data do pedido, concederá a certidão ou justificará perante o juiz eleitoral porque deixa de fazê-lo. Parágrafo 4º. A inflação ao disposto neste artigo sujeitará o escrivão às penas do artigo 293. Artigo 48. O empregado, mediante comunicação com 48 horas de antecedência, poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário e por tempo não excedente a dois dias, para fim de se alistar eleitor ou requerer transferência. Artigo 49. Os cegos alfabetizados pelo sistema Braille que reunirem as demais condições de alistamento podem qualificar-se mediante o preenchimento da fórmula impressa e a aposição do nome com as letras do referido alfabeto. Parágrafo 1º. De forma idêntica serão assinadas a folha individual de votação e as vias do título. Parágrafo 2º. Esses atos serão feitos na presença também de funcionários de estabelecimento especializado de amparo e proteção de cegos, conhecedor do sistema Braille, que subscreverá com o escrivão ou funcionário designado a seguinte declaração a ser lançada no modelo de requerimento. Artigo 50. O juiz eleitoral providenciará para que se proceda ao alistamento nas próprias sedes dos estabelecimentos de proteção aos cegos, marcando previamente dia e hora para tal fim, podendo se inscrever na zona eleitoral correspondente todos os cegos do município. Parágrafo 1º. Os eleitores inscritos em tais condições deverão ser localizados em uma mesma sessão da respectiva zona. Parágrafo 2º. Se no alistamento realizado pela forma prevista nos artigos anteriores, o número de eleitores não alcançar o mínimo exigido, este se completará com a inclusão de outros ainda que não sejam cegos. Artigo 51. Revogado. Capítulo 1. Da segunda via. Artigo 52. No caso de perda ou extravio de seu título, requererá o eleitor ao juiz do seu domicílio eleitoral até dez dias antes da eleição que lhe expressa a segunda via. Parágrafo 1º. O pedido de segunda via será apresentado em cartório pessoalmente pelo eleitor instruído o requerimento no caso de inutilização ou dilaceração com a primeira via do título. Parágrafo 2º. No caso de perda ou extravio do título, o juiz, após receber o requerimento de segunda via, fará publicar pelo prazo de cinco dias pela imprensa, onde houver ou por editais, a notícia do extravio ou perda e do requerimento de segunda via, deferindo o pedido, fim deste prazo, se não houver impugnação. Artigo 53. Se o eleitor estiver fora do seu domicílio eleitoral, poderá requerer a segunda via ao juiz da zona em que se encontrar, esclarecendo se vai recebê-la na sua zona ou na em que requereu. Parágrafo 1º. O requerimento acompanhado de um novo título assinado pelo eleitor, na presença do escrivão ou de funcionário designado e de uma fotografia, será encaminhado ao juiz da zona do eleitor. Parágrafo 2º. Antes de processar o pedido na forma prevista no artigo anterior, o juiz determinará que se confira a assinatura constante do novo título com a dafora individual de votação ou do requerimento de inscrição. Parágrafo 3º. Deferido o pedido, o título será enviado ao juiz da zona que remeteu o requerimento, caso o eleitor haja solicitado essa providência, ou ficará em cartório, aguardando que o interessado procure. Parágrafo 4º. O pedido de segunda via, formulado nos termos deste artigo, só poderá ser recebido até 60 dias antes do pleito. Artigo 54º. O requerimento de segunda via, em qualquer das hipóteses, deverá ser assinado sobre selos federais correspondentes a 2% do salário mínimo da zona eleitoral de inscrição. Parágrafo único. Somente será expedida a segunda via a eleitor que estiver quitte com a justiça eleitoral, exigindo-se, para o que for multado e ainda não liquidou a dívida, o prévio pagamento através de selo federal inutilizado nos autos. Capítulo 2. Da transferência. Artigo 55. Em caso de mudança de domicílio, cabe ao eleitor requerer ao juiz do novo domicílio sua transferência, juntando o título anterior. Parágrafo 1º. A transferência só será admitida satisfeitas as seguintes exigências. Inciso 1. Entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio até 100 dias antes da data da eleição. Inciso 2. Transcorrência de pelo menos um ano da inscrição primitiva. Inciso 3. Residência mínimo de três meses no novo domicílio, atestada pela autoridade policial ou provada por outros meios convincentes. Parágrafo 2º. O disposto nos números 2 e 3 do parágrafo anterior não se aplica quando se tratar de transferência de título eleitoral de servidor público civil militar autárquico ou de membro de sua família por motivo de remoção ou transferência. Artigo 56. No caso de perda ou extravel do título anterior declarado esse fato na petição de transferência, o juiz do novo domicílio, como ato preliminar, requisitará, por telegrama, a confirmação do alegado à zona eleitoral onde o requerente se achava inscrito. Parágrafo 1º. O juiz do antigo domicílio, no prazo de cinco dias, responderá por ofício ou telegrama, esclarecendo se o interessado é realmente eleitor, se a inscrição está em vigor e ainda qual o número e a data da inscrição respectiva. Parágrafo 2º. A informação mencionada no parágrafo anterior suprirá a falta do título extraviado ou perdido para o efeito da transferência, devendo fazer parte integrante do processo. Artigo 57. O requerimento de transferência de domicílio eleitoral será imediatamente publicado na imprensa oficial na capital e em cartório nas demais localidades, podendo os interessados impugná-lo no prazo de dez dias. Parágrafo 1º. Certificado o cumprimento disposto neste artigo, o pedido deverá ser desde logo decidido, devendo o despacho do juiz ser publicado pela mesma forma. Parágrafo 2º. Poderá recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral no prazo de três dias o eleitor que pediu a transferência, sendo-lhe a mesma negada ou qualquer delegado de partido, quando o pedido for deferido. Parágrafo 3º. Dentro de cinco dias, o Tribunal Regional Eleitoral decidirá do recurso interposto nos termos do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Só será expedido o novo título, decorridos os prazos previstos neste artigo e respectivos parágrafos. Artigo 58. Expedido o novo título, o juiz comunicará a transferência ao Tribunal Regional competente no prazo de dez dias, enviando-lhe o título eleitoral, se houver, ou o documento a que se refere o parágrafo 1º do artigo 56. Parágrafo 1º. Na mesma data, comunicará ao juiz da zona de origem a concessão da transferência e requisitará a folha individual de votação. Parágrafo 2º. Na folha individual de votação, ficará consignado na coluna destinada a anotações que a inscrição foi obtida por transferência e de acordo com os elementos constantes do título primitivo, qual o último pleito em que o leitor transferido votou. Essa anotação constará também de seu título. Parágrafo 3º. O processo de transferência só será arquivado após o recebimento da folha individual de votação da zona de origem, que dele ficará contando devidamente inutilizada, mediante a posição de carimbo à tinta vermelha. Parágrafo 4º. No caso de transferência de município ou distrito dentro da mesma zona, deferido o pedido, o juiz determinará a transposição da folha individual de votação para a pasta correspondente ao novo domicílio, a anotação de mudança no título eleitoral e comunicará ao Tribunal Regional para a necessária averbação na ficha do eleitor. Artigo 59. Na zona de origem recebida do juiz do novo domicílio a comunicação de transferência, o juiz tomará as seguintes providências. Inciso 1. Determinará o cancelamento da inscrição do transferido e a remessa, dentro de três dias, da folha individual de votação ao juiz requisitante. Inciso 2. Ordenará a retirada do fichário da segunda parte do título. Inciso 3. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional a que estiver subordinado, que fará a devida anotação na ficha de seus arquivos. Inciso 4. Se o eleitor havia assinado ficha de registro de partido, comunicará ao juiz do novo domicílio e ainda ao Tribunal Regional se a transferência foi concedida para outro Estado. Artigo 60. O eleitor transferido não poderá votar no novo domicílio eleitoral em eleição suplementar que tiver sido realizada antes de sua transferência. Artigo 61. Somente será concedida transferência ao eleitor que estiver quítico à justiça eleitoral. Parágrafo 1º. Se o requerente não instruir o pedido de transferência com o título anterior, o juiz do novo domicílio, ao solicitar informação ao da zona de origem, indagará se o eleitor está quítico à justiça eleitoral ou não o estando, qual a importância da multa imposta e não paga. Parágrafo 2º. Instruído o pedido com o título e verificado que o eleitor não votou em eleição anterior, o juiz do novo domicílio solicitará informações sobre o valor da multa arbitrada na zona de origem, salvo se o eleitor não quiser aguardar a resposta, hipótese em que pagará o máximo previsto. Parágrafo 3º. O pagamento da multa em qualquer das hipóteses dos parágrafos anteriores será comunicado ao juízo de origem para as necessárias anotações. Capítulo 3. Dos preparadores. Artigo 62, 63, 64 e 65. Revogados. Capítulo 4. Dos delegados de partido perante o alistamento. Artigo 66. É lícito aos partidos políticos por seus delegados. Inciso 1. Acompanhar os processos de inscrição. Inciso 2. Promover a exclusão de qualquer eleitor inscrito ilegalmente e assumir a defesa do eleitor cuja exclusão esteja sendo promovida. Inciso 3. Examinar, sem perturbação do serviço e em presença dos servidores designados, os documentos relativos ao alistamento eleitoral, podendo deles tirar cópias ou fotocópias. Parágrafo 1º. Perante o juiz eleitoral, cada partido poderá nomear três delegados. Parágrafo 2º. Perante os preparadores, cada partido poderá nomear até dois delegados que assistam e fiscalizem os seus atos. Parágrafo 3º. Os delegados a que se refere este artigo serão registrados perante os juízes eleitorais a requerimento do presidente e do diretório municipal. Parágrafo 4º. O delegado credenciado junto ao Tribunal Regional Eleitoral poderá representar o partido junto a qualquer juízo ou preparador do Estado, assim como o delegado credenciado perante o Tribunal Superior Eleitoral poderá representar o partido perante qualquer tribunal regional, juízo ou preparador. Capítulo 5. Do encerramento do alistamento. Artigo 67. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 100 dias anteriores a data da eleição. Artigo 68. Em audiência pública, que se realizará às 14 horas do 69º dia anterior à eleição, o juiz eleitoral declarará encerrada a inscrição de eleitores na respectiva zona e proclamará o número dos inscritos até às 18 horas do dia anterior, o que comunicará incontinente ao Tribunal Regional Eleitoral por telegrama e fará público em edital imediatamente afixado no lugar próprio do juízo e divulgado pela imprensa onde houver, declarando nele o nome do último eleitor inscrito e o número do respectivo título, fornecendo aos diretórios municipais dos partidos cópia autêntica desse edital. Parágrafo 1º. Na mesma data será encerrada a transferência de eleitores, devendo constar do telegrama do juiz eleitoral ao Tribunal Regional Eleitoral, do edital e da cópia deste fornecida aos diretórios municipais dos partidos e da publicação da imprensa, os nomes dos dez últimos eleitores, cujos processos de transferência estejam definitivamente ultimados e o número dos respectivos títulos eleitorais. Parágrafo 2º. O despacho de pedido de inscrição, transferência ou segunda via, proferido após esgotado prazo legal, sujeito ou juiz eleitoral às penas do artigo 291. Artigo 69. Os títulos eleitorais resultantes dos pedidos de inscrição ou de transferência serão entregues até 30 dias antes da eleição. Parágrafo único. A segunda via poderá ser entregue ao eleitor até a véspera do pleito. Artigo 70. O alistamento reabrir-se-á em cada zona logo que estejam concluídos os trabalhos da junta eleitoral. Título 2. Do cancelamento e da exclusão. Artigo 71. São causas de cancelamento. Inciso 1. A infração dos artigos 5º e 42. Inciso 2. A suspensão ou perda dos direitos políticos. Inciso 3. A pluralidade de inscrição. Inciso 4. O falecimento do eleitor. Inciso 5. Deixar de votar em três eleições consecutivas. Parágrafo 1º. A ocorrência de qualquer das causas enumeradas neste artigo acarretará a exclusão do eleitor que poderá ser promovido ex-ofício a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor. Parágrafo 2º. No caso de ser algum cidadão maior de 18 anos privado temporário ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impus essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao Tribunal Regional da Circunscrição em que residiu o réu. Parágrafo 3º. Os oficiais de registro civil, sob as penas do artigo 293, enviarão até o dia 15 de cada mês ao juiz eleitoral da zona em que oficiarem comunicação dos óbitos de cidadãos alistáveis ocorridos no mês anterior para cancelamento das inscrições. Parágrafo 4º. Quando houver denúncia fundamentada de fraude no alistamento de uma zona ou município, o Tribunal Regional poderá determinar a realização de correção e provada a fraude em proporção comprometedora, ordenará a revisão do eleitorado obedecida às instruções do Tribunal Superior e às recomendações que subsidiariamente baixar com o cancelamento de ofício das inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão. Artigo 72. Durante o processo e até a exclusão, pode o eleitor votar validamente. Parágrafo único. Tratando-se de inscrições contra as quais hajam sido interposto os recursos das decisões que as deferiram, desde que tais recursos venham a ser providos pelo Tribunal Regional ou Tribunal Superior, serão nulos os votos se o seu número for suficiente para alterar qualquer representação partidária ou classificação de candidato eleito pelo princípio maioritário. Artigo 73. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou por delegado de partido. Artigo 74. A exclusão será mandada processar ex-o-fixo pelo juiz eleitoral sempre que tiver conhecimento de alguma das causas do cancelamento. Artigo 75. O Tribunal Regional, tomando conhecimento através de seu fichário da inscrição do mesmo eleitor em mais de uma zona sob sua jurisdição, comunicará o fato ao juiz competente para o cancelamento, que de preferência deverá recair inciso 1, na inscrição que não corresponde a domicílio eleitoral, inciso 2, naquela cujo título não haja sido entregue ao eleitor, inciso 3, naquela cujo título não haja sido utilizado para o exercício do voto na última eleição, inciso 4, na mais antiga. Artigo 76. Qualquer irregularidade determinante de exclusão será comunicada por escrito e por iniciativa de qualquer interessado ao juiz eleitoral, que observará o processo estabelecido no artigo seguinte. Artigo 77. O juiz eleitoral processará a exclusão pela forma seguinte, inciso 1, mandará autuar a petição ou representação com os documentos que instruírem, inciso 2, fará publicar a edital com prazo de 10 dias para a ciência dos interessados e poderão contestar dentro de 5 dias. Inciso 3. Concederá dilação probatória de 5 a 10 dias se requerida. Inciso 4. Decidirá no prazo de 5 dias. Artigo 78. Determinado por sentença o cancelamento, o cartório tomará as seguintes providências. Inciso 1. Retirará da respectiva pasta a folha de votação, registrará a ocorrência no local próprio para anotações e juntá-la-á ao processo de cancelamento. Inciso 2. Registrará a ocorrência na coluna de observações do livro de inscrição. Inciso 3. Excluirá dos fichários as respectivas fichas colecionando-os à parte. Inciso 4. anotará de forma sistemática os claros abertos na pasta de votação para o oportuno preenchimento dos mesmos. Inciso 5. Comunicará o cancelamento ao Tribunal Regional para anotação no seu fichário. Artigo 79. No caso de exclusão por falecimento, tratando-se de caso notório, serão dispensadas as formalidades previstas nos números 2 e 3 do artigo 77. Artigo 80. Da decisão do juiz eleitoral, caberá recurso no prazo de 3 dias para excluindo ou por delegado de partido. Artigo 81. Cessada a causa do cancelamento, poderá o interessado requerer novamente a sua qualificação e inscrição. Música 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 Música